Bem pessoal, estamos com mais um vídeo de treinamento e hoje a gente vai ver como fazer e tem empresas, tem lojas que tem vendedores e aí como é que você vai identificar o vendedor na venda e dar uma comissão para esse vendedor. A gente vai ver isso no decorrer desse vídeo. Então vamos lá. Essa comissão pode ser oriunda tanto da venda do NFCE como a venda se você trabalha com o certo MEI, também com o certo MEI. Então vamos lá. O primeiro passo aqui para a gente poder começar a trabalhar é a gente cadastrar o vendedor. Então a gente vai vir aqui no retaguarda, cadastros, funcionários. Aqui você vê que tem vários funcionários aqui, a gente vai cadastrar um para exemplificar. Vou clicar aqui no novo e eu vou botar aqui, por exemplo, Jorge Roberto. Eu não sou obrigado a preencher todas essas informações, vocês vão preencher aquilo que vocês acharem que devem preencher. No exemplo aqui eu só vou preencher o que é obrigatório. Aqui é a data de nascimento, a UF e a cidade. Beleza. Isso aqui já é o bastante para gravar o funcionário, mas eu quero dizer para o sistema, no caso, que ele é um vendedor e vou dizer que tem um percentual fixo para ele. Então eu vou lá, vendedor. Se não tiver essa função aqui, eu posso vir aqui em incluir. Eu incluo aqui a função que eu quiser, por exemplo, ajudante. Uma hipótese, né? Auxiliar de venda, o que eu quiser. Nesse caso vai ser vendedor. Então eu lancei lá o vendedor e aqui eu vou botar o percentual de comissão que ele vai receber em todas as vendas. É importante salientar o seguinte, eu posso colocar um percentual fixo para ele em todas as vendas ou posso colocar um percentual no produto, que aí vai variar. Tem produto que eu tenho mais margem, eu boto mais percentual. Produto que eu tenho menos margem, eu boto menos percentual. Então vai depender da forma que você trabalha a sua comissão no seu estabelecimento. No nosso exemplo, eu vou colocar uma comissão ali de 10% para o vendedor em todos os produtos que ele vender. Eu vou clicar aqui em gravar. Pronto, ele já está cadastrado aqui. Beleza? Então agora a gente vai... Ah, como é que seria a comissão sobre produto? Eu clicaria aqui em estoque e aí eu abriria ali o produto que eu vou dar comissão e eu colocaria ali o percentual de comissão para esse produto. Então está ali, 3% que eu vou dar nesse produto aqui. Gravei, pronto. Já está liberado. Então agora a gente vai fazer a configuração na tela da venda para ele poder pedir o vendedor. Então eu vou aqui, vou começar primeiro no NFCE. Como é que eu faço? Vem aqui em arquivos, configurações. Aí eu venho aqui em configurações gerais. Exigir vendedor em cada venda. Então ele vai, toda vez que você começar uma venda, lançar o primeiro produto, ele vai perguntar quem é o vendedor. Então você tem que estar marcado aqui e você vem aqui em gravar. Tá? Beleza. A mesma coisa lá no nota manual. Tá? Arquivo, configurações. Aí vem aqui, ó. Permissões. Exigir vendedor em cada venda. Aí marco ali e clico em gravar. O nome já está gravado. Então a gente vai começar a fazer uma venda aqui. Procedimento de venda tanto fácil aqui no certo meio, no nota manual, quanto no NFCE. Vamos lá. Vamos lançar um produto. Já me perguntou, quem é o vendedor? Nesse meu caso eu vou botar lá o Jorge Roberto. Aí ele vai lançar o produto. Agora, a partir de agora, todos os produtos que eu lançar na venda, vão ser, vão estar sendo comissionados para o Jorge Roberto. Vocês vão ver aqui embaixo, ó. Vendedor Jorge Roberto. Tá? Então já está vinculado a ele. Agora eu vou finalizar a venda. Fazer a finalização mais simples, né, que é dinheiro. Beleza. No cupom, vai sair também o nome dele aqui, ó. Vendedor Jorge Roberto. Tá? Beleza. Então já está liberado. Mesma coisa, vou começar outra venda. Vou fazer a venda para outro vendedor. Ó, lancei. Aparecer aqui e vou lançar outro vendedor. Aí, lançar os produtos. Maravilha. Agora eu vou finalizar a venda. Mesma coisa, dinheiro. Nisso você já está vendo também que a venda é bem rápida, né. Beleza. Fechei. Agora, passou o período. Vamos dizer que eu paguei ele semelhante. Eu quero pagar a comissão. O que é que eu faço? Cadastro. Funcionário. Relatório. Relatório. Bom, eu quero ver qual é, qual é o total de venda, ranking de vendas dos vendedores. Vou botar ali, ó. Até 28 de 2, 2021. Confirmar. Ele vai me dizer lá, ó. Quantidade de vendas que eu tive, total bruto, carteira de venda. Está ali dizendo quem vendeu mais, primeiro colocado, segundo, terceiro. Vou aumentar aqui, ó. Para você ver. E eu já tenho aqui o total de venda, quantas vendas foram feitas de cada vendedor. Beleza. Agora, digamos que eu quero fazer um outro relatório aqui. Eu posso ver o ranking de vendas simples também. Confirmo. Ele mostra de uma forma mais simples, ó. Mesmo relatório, porém mais simples. E agora eu quero ver comissão. Eu quero ver as comissões aqui. Tem algumas opções, eu vou mostrar aqui algumas, né. Agora vem um detalhe aqui importante. Ou eu puxo a comissão utilizando o percentual que está registrado no cadastro do funcionário, ou utiliza a comissão que está registrada no produto. Então depende da forma que você paga a sua comissão aí. No meu exemplo aqui, eu uso a comissão do funcionário. Então, vou confirmar. Ele vai me mostrar lá, ó. Total de venda que ele teve. Se foi parcelado. Uma comissão. Está ali o total. Então eu tenho condição de puxar ali automático. Agora, vamos dizer que fosse total de venda. O gráfico gerencial, por exemplo. Posso ver o ranking de vendas no período que eu quiser. Vou puxar um período um pouquinho maior aqui. Para a gente poder mostrar aqui um gráfico. Olha lá. Ele mostra o nosso gráfico. Claro que o meu aqui é uma base de dados para demonstração. Então ele mostraria ali o ranking de vendas no período, né. Então eu posso imprimir e tal. Então você tem tudo isso. Agora vamos lá. Eu quero agora a comissão detalhada agora. Vamos lá. Eu posso puxar aqui, ó. Até. Posso puxar de um funcionário específico. Ou de todos. Posso puxar. Posso escolher se a comissão é por produtos ou por funcionário. Ou se eu quero botar o percentual manual. Aqui, ó. Eu também posso fazer isso também. Tá? Vendedor. Pronto. E ele vai me mostrar lá as comissões que eu tenho de cada vendedor. Essas opções, vocês podem estar testando até chegar na medida que vocês quiserem, tá. Ali eu vou mostrar aí. Detalhado qual foi o total de venda. Percentual. Valor de comissão. Mesma coisa. Para todo tipo de... Para todos os vendedores. Tá? Então, você tem aí várias opções de você puxar relatório. Aí o que tem que fazer é ir testando mesmo, tá. Mostra ali a comissão de cada um. É bem legal. Tá. Qual é a que vai atender a sua necessidade? Vai testando. Vai vendo aqui no relatório, né. Vê a opção que você quer. Vendas para o funcionário. Ele vai mostrar ali o que você quiser. Período que você quiser. Se é funcionário ou se é só vendedores. Tá. Então, isso é a forma de você fazer a venda com o vendedor no sistema. Beleza? Fique atento aos nossos outros vídeos de treinamento que você vai conhecendo cada vez mais os nossos temas. Ok? Lógica. O melhor sistema para você.